Ora, 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 que eu sou cadelinha de Harry Styles, todo mundo já sabe. Só falta mesmo o Harry colocar a coleira e me levar pra cagar na rua. Agora, com este novo álbum do Harry, hoje nós tivemos várias entrevistas, várias coisinhas que foram ditas pelo nosso Style. E é sobre elas, ou algumas delas, porque eu não vou ficar aqui comentando de tudo, né? Você que lute, procure aí as entrevistas. E a gente vai comentar agora no Plantão Viadão. Tá, gente, a primeira coisa que eu quero comentar é sobre a polêmicazinha, né? Vou botar no diminutivo, porque eu não achei que tem polêmica nenhuma nessa merda, né? Que é sobre a Camille, que o pessoal tá falando, que o Harry colocou, né? Chamou a Camille para, no finalzinho aí da música, Sherry, ela aparecer com a voz dela. Mas assim, primeiro, ele não falou o nome dela, não falou que era ela nem nada. Ele disse que era uma ex-namorada, ou seja, uma ex ali que ele ficou. Pode ser qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa que publicamente ali teve algum lance com o Harry, pode ser. Mas a galera tá colocando como se fosse a Camille, porque, enfim, é um negócio mais recente e tal. Tem muita gente no fandom que não gosta dela, tá? Por N motivos, envolvendo aí coisas que ela disse e acham que ela é uma babaca. Eu também acho, mas assim, pra mim, nem fede nem cheira, gente. Outras pessoas não gostam dela só porque shipam o Harry. E aí eu acho que, enfim, morre, diabo. Porque eu sou aquela Larryzinha, né? Eu sou muito Larry Shipper. Tá com foda-se pra tudo isso, tá? Não ligo pra isso não, por mim, o Harry, enfim, pega quem ele quiser. Coma, meu amor. Quer comer? Pode comer. Quer dar? Vai dar também, amado. Né? Inclusive, né? Vem aqui também, que eu estou aqui livre. Tanto que você sempre volte aí pro papai, né? Pro seu amorzinho aí. Tá tudo bem comigo, gente. Deixa o Harryl. O Harryl é uma alma livre, gente. Eu, hein? Vocês que lutem. Já tem outras pessoas dizendo que pode ser pra Kendall. Ou pode ser pra Kendall não, né? A Kendall. Kendall. Ah, eu nunca sei falar o nome dessas embuste. Mas, enfim. Pode ser uma dessas aí, né? Pode ser pra Camille. Tem outras pessoas dizendo, Ah, será que não é Taylor Swift que vai renascer das cinzas? E vai, ó, colocar no finalzinho ali a voz da Taylor? Será, Taylor Shipper? Ou será, olha, a reviravolta, o meu pai, né? Por que choras, Marvel? Imagina se no finalzinho da música, quem aparece é a vozinha do Lloyd Thompson. Ah, gente, não é? Aí, meu... Por que tá chorando, Marvel? Por que tá chorando, Vingadores? Que acham que tem um final aí estrondoso? Vocês que lutem, né? Harry Styles está na área. Harry falou que Sherry é uma música sobre relacionamento, né? Sobre a pessoa te deixar por outra. Então, assim, olha, eu tô bem apreensivo por essa música. Tem gente já querendo cancelar a música antes mesmo de ouvir. Eu não sou assim não, hein? Eu vou ouvir. Se tiver que cancelar, eu cancelo, né? Mas, até então, eu vou ouvir. E eu tô bem ansioso, principalmente porque o Harry falou que tanto Sherry, quanto Golden e Falling, né? São as três músicas, assim, mais... Não sei se emotivas, mas que mais permitiu, né? E permitiram que ele fosse mais emotivo e, né? Se doasse, enfim. Então, deve vir coisa boa por aí, amados. Qualquer coisa, a gente usa aquele programa, né? De edição de áudio, né? No finalzinho, a gente corta o áudio da Arroba Que Cantar, né? A Arroba Que Fala Uma Merda, a gente corta. Não tem problema nenhum. Então, gente, nem tô entendendo aí porque a galera faz tanto chiado, né? Se for essa Camille mesmo, se for a Kendall, se for, né, Taylor. Deixa! Inclusive, gente, o Harry mesmo falou que existe algo bem patético na música. Vai ver que é isso, né? Ai, muito veneno, gente. Olha, ai, tô escorrendo tudo que deu veneno em mim. Mas se eu estivesse no Twitter agora, eu ia colocar a hashtag. Hashtag respect. Hashtag respect her styles in your songs. Mas como eu não estou, foda-se, tá? O patético na música é a Arroba Que Vai Cantar Com Ele, com certeza. Deixa eu ver o que eu anotei aqui. O Harry também falou sobre a mãe dele, a Annie. Disse que ela é a pessoa mais gentil que ele conhece, mais amorosa e tal. Enfim, terceu vários elogios à mamãe. E nós sabemos disso, Harry. Nós sabemos que esse negócio de treat people with kindness não veio de você, amado. Veio da sua cria. Cria, não. Você que é cria da sua mãe, amado. Então você foi bem criado, tá? A gente sabe disso, você usa esse slogan, mas é da sua mãe. Eu já gosto, sabe? Eu gosto muito da Annie, gente. Ah, você pode dizer aqui. Geralmente eu não gosto da mãe dos pais de ninguém, tá? Porque eu acho que é tudo embuste. Mas você vê, né, como é um relacionamento saudável de uma mãe com um filho, né? O Harry já cresceu, já é adulto, uma artista, né? A Annie deixa ele livre, ensinou a ele as coisas certas, né? E tem consciência disso, deixa ele livre, né? Deixa ele à vontade. Ai, gente, olha, eu acho essencial. Por que choras, mamãe? Mentira, coitada. Minha mãe me deixa super à vontade também. Sorry, mother. Outra coisa que o Harry falou também, mas isso aí eu nem acredito. Disse que não bebe, né, ó. Não é pingus. Não bebe quando tá na turnê ou tá trabalhando. Deixa eu... Eu vou pegar uma caneta aqui, gente. Eu vou anotar, Harry. Deixa eu anotar aqui. Você não bebe, né? Não bebe. Mas fuma, né? Fumar ele não falou nada. Né, que não fuma. E aquele negócio dos cogumelos. Teve história de cogumelos também. Pera aí que eu vou ver onde foi que eu anotei. Harry também falou sobre sexo na One Direction. E, ó, eu até anotei aqui. Deixa eu ver aqui o negócio do sexo que ele comentou, gente. Como ele se sentia em relação a esse negócio do sexo na One Direction. A coisa sobre sexo, pra mim, é que costumava ser muito tabu quando eu estava na One D. A ideia de pessoas achando que eu fazia sexo era insana. Eu ficava tipo... E se ele souber? Começando este álbum, eu queria ser menos prudente, mais livre, mais alegre, mais honesto. Gente, atira a primeira pedra quem nunca imaginou o Harry fazendo sexo com alguém. Ou com você mesmo, né? Ai, Vivi, você tá sexualizando o Harry. Gente, por favor. Ó, sem pudores. Cadê as pedras? Peguem as pedras. Vamos jogar as pedras? Atira a primeira pedra quem nunca se imaginou no cangote do Harry. Ou quem nunca imaginou ele no cangote do Louis fucking Thompson. Tá bom, meus amores? Então, assim, de fato, né? O Harry era super sexualizado na época da One D, né? Heterosexualizado, né? Pra falar a verdade. Pela própria equipe e tudo mais. Aquela ideia de... Ai, eu sou pegador, blá, blá, blá. Que não era dele, coitado. Então, até entendo aí que ele tinha essas questões. Mas sim, Harry. Todos nós imaginamos você peladinho. Um palmitinho, Jeová. Ah, todo mundo imaginou o Harry Styles. Você realmente olha. Mas que bom que hoje o Harry se sente mais à vontade pra falar sobre isso, né? Pra expor mais sobre isso. Sobre os meninos da One D, né? Sobre a One Direction, né? Não tô atendo esse negócio de sexo, não. Até porque eu sei que o Harry, né? Toda vez que ele lembra da One Direction, lembra de quem, né? Duna. A gente sabe, gente. Por favor. Se a gente estivesse no Twitter agora, eu tava falando, né? Hashtag respect. Hashtag vocês forçam demais o Harry aí, né? Viadinho comendo o Louis. Vocês forçam demais. Louis tops, tá? Vocês forçam demais. Mas tá, não só foi disso que ele falou, não. Ó, ele lembrou aqui da memória favorita dele enquanto estava lá na One D. Ele disse, ó, uma das minhas memórias favoritas foi quando viramos uma banda e tem uma foto que foi tirada por alguma das mães, né? E ele não sabe. E ele ouviu dizer que ia sair no jornal aquela foto. E ele e os meninos acharam isso insano e foram todos lá pra banca de jornal pra poder comprar e olhar e ficar admirando aquilo. E aí ele fala que, tipo, todo mundo ficou feliz porque ele nunca achou que isso pôde acontecer, né? Que isso podia acontecer e aconteceu. Outra coisa também foi quando o Zen saiu da banda. E como ele ficou triste e os meninos ficaram tristes com isso. Não só pela saída do Zen, mas pela ideia de que ele estava tão infeliz que ele preferiu sair. Ou que aquela banda que eles ficavam tão felizes com aquilo não era suficiente. Eu achei isso muito sincero. Muito punk também. Porque de fato, né? Você vê... Ai, gente, o Harry é tão sensato. Olha, eu deito pro Harry. Harry, ó, tô aqui deitado, sabe? Porque, assim, é tão sensato isso que, ao mesmo tempo que ele fala, a gente ficou muito triste, né? Mas não foi porque o Zen saiu só, né? Não é porque a banda ficou com um desfalque ali de uma pessoa, sabe? Ele entende que a tristeza dele é por ele saber que o outro estava triste, né? Por ele entender que, pra ele, mesmo ele passando por algumas dificuldades na banda, A banda era tão legal, tipo, pra ele fazia tão bem estar com os meninos, que ele conseguia permanecer. Então, a tristeza dele era por saber que, tipo, o Zen estava tão infeliz e que, tipo, nem ele e os meninos ali, por mais que fossem amigos, conseguiam fazer com que ele permanecesse. Achei isso muito legal. Acho que de todas as vezes que foi abordado esse assunto, Acho que nem o próprio Zen conseguiu falar tão honestamente e abertamente sobre o assunto como essa pequena fala do Harry. Eu não sei se vocês também, sabe, sentiram isso ou se perceberam dessa forma. Mas, pra mim, parece que pela primeira vez eu estou ouvindo uma verdade. Não que os meninos já tenham mentido sobre o assunto, né? Que pode ter acontecido ou não. Mas, assim, parece que pela primeira vez eu estou ouvindo o que foi, de fato, que aconteceu. Tanto com os meninos, tanto com o Zen, sabe? Já sobre Walter Mellon, eu não sei falar, gente, porque eu não sei o nome do inglês, né? Walter Mellon Sugar, né? Que é aquela música ali, ó. O macho lá falou, né? Ah, é sobre sexo oral, né? Aí o Harry falou, é sobre sexo oral, amado? Aí o homem é sobre sexo oral, né? Negócio, lembrei ali, negócios, ó, né? Aí o Harry, é sobre, amado? Amado. Aí ficaram assim, ó. Idolatrado, senhorito, amado. Ficaram assim, né? Mas a gente sabe, Harry, ó. Você não disse que estava mais aberto? Que, né? Queria fazer um negócio aberto? Todos nós estamos abertos também, Harry. Pode falar sobre. Mas de tudo o que foi dito, não dito, né? As pessoas repercutindo. A coisa que eu mais achei bonitinha foi ele ter dito que Sweet Creature foi, acho que a primeira música que ele escreveu. Uma das primeiras músicas que ele escreveu. Eu amo essa música, acho muito fofinha, né? Sempre, ó, direciono ela pra uma pessoa. E isso foi lindo para mim. Obrigado, Harry Style, ó. Sweet Creature. Mas agora, obviamente, eu quero saber de vocês. O que vocês acharam aí das entrevistas que o Harry deu? O que vocês acharam aí do negócio da 1D? É a Camille que vai estar na música? Comentei aí embaixo, né? Eu não comentei tudo o que foi dito, né? Enfim, nas entrevistas todas. Então, vocês que lutem aí pra achar as entrevistas, né? Vai nos FC, gente. Eu vou nos FC. Eu acho tudo traduzido maravilhoso. A gente se vê no próximo vídeo. Então, é isso. Falou. Já vou.